Nosso 27º dia da campanha, 40 dias de jejum e oração pela família, quarta semana. Deus tem abençoado você, tem refletido sobre os ensinos da palavra de Deus, isso tem sido significativo para você, espero que sim. O tema de hoje é filhos abençoados. Na verdade eu queria tomar como texto para essa reflexão o texto de Gênesis 27, de 30 a 41. Uma história que você talvez conheça. É a história do pai que tem dois filhos que são gêmeos e o pai na verdade ama um filho, a mãe ama o outro. E aí o filho mais velho, que deveria receber a benção do pai, porque naquela sociedade era assim que funcionava, ele sai para o mato para caçar, para fazer um guisado para o pai, que o pai havia pedido o guisado para poder abençoá-lo. Mas aquele mais novo, na verdade mais novo, porque simplesmente tinha nascido um pouco primeiro, mas não era mais novo, que os dois eram gêmeos. Mas aquele que nasceu depois do primeiro, Jacó, você sabe que estou falando de Isaú e Jacó. Foi até a mãe montar uma situação para que ele se passasse por Isaú e recebesse a benção. E isso aconteceu. Então quando Isaú chega com a caça para fazer o guisado para o pai, ele faz o guisado, vai até o pai e o pai fica assustado, porque o pai já não enxergava direito. O pai pergunta quem ele era e ele vai e se identifica. E o pai diz, mas quem foi que veio aqui e tomou a benção? Isso causou muita tristeza no coração de Isaú. E no meio do choro, ele vai dizer assim, abençoa-me também a mim, meu pai. E o pai vai dizer, não tenho benção para você, já dei para seu irmão. E ele vai perguntar mais uma vez, não ficou nenhuma benção para mim, meu pai? Eu fico pensando, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, quantos dos nossos filhos esperam de nós uma benção? E muitos não têm. Às vezes tem maldições. Porque os pais, quando os filhos são pequenininhos, que beijam, abraçam, dizem que são os filhos mais bonitos do mundo. Quando eles vão crescendo, esses pais perdem essa noção e às vezes xingam os filhos, amaldiçoam os filhos, dizem palavrões com os filhos, machucam, ferem emocionalmente os seus filhos. Esses filhos crescem com traumas, com dificuldades tremendas. Muitos deles não conseguem superar, porque na mente ficam aquelas palavras que lhe trazem sempre para baixo. Então, em nome de Cristo Jesus, eu queria que você aprendesse a abençoar seus filhos, não amaldiçoar. Eu queria lhe pedir, em nome de Cristo Jesus, que você criasse o hábito de entrar no quarto do seu filho, orar por ele quando ele estivesse dormindo, orar com ele quando ele estivesse acordado ou quando ele estiver acordado. Que você buscasse, na palavra de Deus, referenciais, princípios, valores, para que você abençoe seu filho, para que você faça seu filho crescer, para que o seu filho deseje ser alguém de referência no mundo que ele vive. Cuide do emocional do seu filho. Não deixe seu filho chorar com o exaú em busca de uma bênção que você não tem para dar. Que você tenha a bênção, que Deus lhe dê a capacidade de ter, mas que você tenha também as condições de transferi-la a seu filho. Que você não guarde a bênção consigo e deixe seu filho chorando, desejando ser abençoado sem o ser. Em nome de Cristo Jesus, abençoe seu filho. Dê a ele a bênção que Deus tem para a vida dele. Não há um mal de soe. Faça com que ele experimente o que é ser abençoado em Cristo Jesus. Deus abençoe você.